Quando a arqueologia e tecnologia se unem, quem ganha é o público. Nesta reportagem da TV UEPG, a gente vai conhecer o trabalho da equipe que tornou possível a visitação ao painel das araucárias, que são réplicas de pinturas rupestres encontradas no Paraná em 2001. Quem mora na região sul do Brasil certamente já viu uma araucária. Essa árvore imponente, que dificilmente passa despercebida, é considerada o símbolo do estado do Paraná. É dela que vem um alimento bastante consumido na época das festas juninas, o pinhão. E foi justamente na cidade paranaense de Piraí do Sul, que fica a cerca de 190 quilômetros da capital Curitiba, que um grupo de pesquisadores identificou em uma caverna o primeiro registro de pinturas rupestres com imagens de araucárias. O achado aconteceu em 2021. A equipe, formada por 26 pesquisadores de 16 instituições, mapeou 252 pontos de interesse científico, como cavernas e sítios arqueológicos. Entre eles, o chamado Abrigo das Araucárias, um painel composto por pinturas que relatam um bosque com 13 araucárias e outras figuras humanas de aproximadamente 4 mil anos atrás. Na hora que a gente viu, você bate o olho, você vê que é um capão de araucária, então foi aquele baque para todo mundo, aquela surpresa. O painel das araucárias foi encontrado durante as atividades do Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas na Scarpa Devoniana, uma formação rochosa de cerca de 400 milhões de anos e um dos maiores patrimônios históricos e naturais do Paraná. Para a equipe, uma surpresa. Para a ciência, um achado inédito. Ela é algo único em escala mundial, porque afinal é a primeira vez que a gente tem um registro onde não existem dúvidas daquilo que é uma árvore símbolo para a nossa região e para uma parte importante do país, mas que vem acompanhando a história da ocupação na nossa região por milhares de anos. O abrigo das araucárias, onde estão as pinturas, o pestres, ele é um local frágil. Então, atualmente, se nós pensarmos visitação nesse local, nós podemos acabar gerando impactos tanto no ambiente quanto também para as pinturas. Então, ter a réplica, ela possibilita que o público acesse esse patrimônio, porque é uma réplica muito fiel em relação às originais, e que nós possamos proteger as originais que estão lá para as futuras gerações. E o que nós queremos é que esse patrimônio continue por muito tempo ainda lá salvaguardado. Essa descoberta arqueológica inédita agora está ao alcance de todos no Museu de Ciências Naturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Você, para produzir uma réplica, você pode fazer de várias formas. A gente pode fazer, por exemplo, manualmente. Então, pegando fotos e esculpir a peça em questão, a gente pode também usar de outros recursos, como, por exemplo, fotogrametria, para esculpir o modelo. Se não ficar perfeito, ela pode receber um tratamento manual para ficar igual ao original. Ou a gente pode usar a tecnologia 3D, quer dizer, no caso, a impressão que o que foi usado aqui. Moacir é uma referência na produção de réplicas. A pedido do Museu Nacional, ele foi o responsável pelas réplicas do busto e do crânio de Luzia, o fóssil humano mais antigo do Brasil. É ele também o responsável pela versão final da réplica do painel das araucárias, que pode ser vista pelo público aqui no Museu. Um processo longo e cheio de detalhes. Tudo isso para trazer para perto do público a emoção de estar diante de um patrimônio histórico e artístico nacional. É importante o trabalho do pesquisador de lá entender a pesquisa, entender a região, entender a importância do que ele está fazendo, para poder reproduzir para o público que não vai poder acessar e também conservar.